Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar esse lindo tapete que eu fiz, já pensando aí na época do Natal. Fiz nas cores natalinas, né? Que é o verde, o vermelho, tem o cru também, que a gente pode jogar pro meio aí, o branco, né? Mas, dessa vez, eu decidi fazer essa peça apenas no verde e no vermelho. Vocês já estão produzindo peças natalinas, com esses tipos de cores, de combinação? Aqui, por enquanto, eu só fiz essa peça. Vou ver, né? Se fizer sucesso, se tiver uma boa venda, eu vou fazer mais. Se não, eu vou deixar só essa peça mesmo de amostra, e vou ver o que eu vou fazendo, né? Porque eu tenho bastante encomenda ainda pra terminar, e se eu ver que fez bastante sucesso, eu faço mais. Se não, não. Bom, vou pesar aqui essa peça, aproveitar que tá dobradinho aqui, né? Vamos ver quanto que ficou essa produção. 291 gramas, gente, 291 gramas, tá? É o tapete Neuza, feito com fio 8, olha só como que ele ficou econômico, né? Não pesou nem 300 gramas. É o peso que nós, crocheteiras, amamos, né? Principalmente quem trabalha ali no fio 8. E olha, gente, que espetáculo que ficou. Eu me apaixonei. Quase que o meu fio vermelho não deu pra terminar, eu precisei desmanchar. Porque assim, né, esse tapete Neuza aqui, eu gosto de fazer quatro picôzinhos aqui, ó. E esse aqui, eu tive que fazer apenas três, gente, porque chegou bem no finalzinho, faltando, acho que, dois pontos V pra terminar, a linha não deu. Aí, o que que eu fiz? Desmanchei pra fazer com três, e me sobrou isso daqui, olha só. Por causa dessa quantidade, não deu pra fazer a volta toda aí com quatro picôzinhos, né? Que eu gosto de fazer com quatro, porque ele fica mais cheinho. Parece que, até parecendo uma florzinha, assim, né? Mas não tem problema, não. Ficou lindo do mesmo jeito, né? Olha só. Gente, esse tapete aqui tem videoaula no canal, ele vai tá disponível, o link vai tá disponível aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Pessoal, os dois fios aqui, o verde e o vermelho, são o fio 8, tá? São lá da LM Barbantes, que é material direto de fábrica, gente. Custa R$18,00 o quilo do Barbante, tanto no fio 6, quanto no fio 8. Eu só compro lá, amo esse material, é de ótima qualidade, tá? Tem o preço barato, mas ele é de ótima qualidade, eu gosto bastante. Então, vale a pena você adquirir o seu material direto de fábrica também. Eu vou deixar o contato do Lúcio, lá da LM, aí na descrição do vídeo, pra vocês entrarem em contato e fazer o orçamento de vocês, tá? Gente, como eu falei, né, são o fio 8, mas o verde tava um pouquinho mais fino. E o tapete Neuza, eu costumo fazer com nove carreiras, né? E esse daqui, eu acabei fazendo com 10, pra ganhar aí alguns centímetros a mais, né? E gostei bastante do resultado. Vou medir aqui pra vocês verem. Ó, ele ficou com 64, tá? Mesmo fazendo 10 carreiras, ele ficou com 64 centímetros, porque o fio verde tá mais fino que o vermelho. E eu também precisei diminuir o picô aqui também, né? Não sei se o picô interfere, mas o verde tá mais fino, tá? Por isso que ele ficou aí mais estreitinho, mesmo fazendo 10 carreiras. Mas tá bom, gostei do resultado. Esse tapete é uma peça única, né? Um tapete avulso, porque não consegui fazer o par. O verde também me sobrou só isso daqui, ó. Não dá pra fazer par, não dá pra fazer mais nada, né? Apenas tapete colorido aí, usando sobrinhas. Mas ele já tem o destino certo aí, esse restinho de linha aqui. E quem quiser fazer esse tapete aqui, que for trabalhar no fio 6 e quiser fazer ele maior, gente, é só aumentar as correntinhas iniciais de 3 em 3, a partir das 32 que tem na videoaula. E pode aumentar também a quantidade de carreiras de repetição, tá? Que aqui eu fiz 10, né? Por exemplo, pode fazer 11, 12, depende aí do seu fio, do seu ponto, né? Você pode tá aumentando aí dessa forma, que o seu tapete vai ganhar um tamanho bem legal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. E deixa o seu joinha aí no canal pra ajudar a gente, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!